Este doutoramento orienta-se sobretudo para aqueles que procuram uma área multidisciplinar que hoje dominamos com média arte digital. É um doutoramento onde estudamos arte, estudamos tecnologia, experimentamos tecnologia, mas também experimentamos outras áreas de intervenção, nomeadamente a intervenção artística e intercultural, onde o estudante procura se apropriar daquilo que são hoje em dia as ferramentas digitais e as utiliza para ser interventivo na sociedade. A CIDADE NO BRASIL Música tuta a campanha min a außer min a tristeja é Meu trabalho começou com a pesquisa de pesquisa. Eu estava muito interessado em saber como funciona a imagem, por que certas imagens criam uma resposta emocional e por que algumas imagens não fazem isso, e o que é que temos que fazer para criar uma resposta emocional, que não é sempre fácil, mas, sabe, nós pesquisamos isso e experimentamos diferentes versões de sequências para conseguir algo que que realmente funciona e tem impacto. Música 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 Música